Vamos falar agora da crise na segurança pública no país, que foi tema de reunião entre o presidente da República, Michel Temer, e os governadores dos estados. O vice-governador Belivaldo Chagas participou do encontro. O governo federal anunciou linha de crédito de 42 bilhões de reais para os estados investirem na segurança pública. Os recursos estarão disponíveis ao longo de cinco anos. O prazo médio para pagamento será de oito anos, com dois anos de carência. A medida faz parte do Programa Nacional de Segurança Pública para reduzir os índices de criminalidade no país. O governo do estado ainda não anunciou qual o valor que será pedido para Sergipe.